Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se ababora Se na vida encontrar esse amor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor Boa noite, estamos aí com mais um programa Torcedor Solidário na TV Bobitongo Vivendo Joinville Hoje, dia 3 de abril de 2014 É próximo de um jogo histórico do Joinville Esporte Clube, né? Afinal, estamos há 13 anos sem ganhar um título estadual E vamos começar a decisão neste domingo Boa noite, jovem Vailate Obrigado pelo jovem E eu fiquei triste porque não escutei de você o olá Não, aquele olá já era Já era? Fica meio bichaico, né? Tá louco Então tá bom Boa noite, meu amigo Carpano Boa noite, pessoal de casa Boa noite, pessoal da arquibancada Hoje o programa tá punk, o programa tá legal Especial, né? Isso, especial Nós vamos conversar aqui com o goleiro Marcão Campeão em 2000 e 2001 O Marcão aqui vai contar umas histórias aqui Inclusive que ele é um cara cabeça dura, né? Que chutaram a cabeça dele e o cara quebrou o pé Então depois ele vai explicar direitinho isso aí pra nós Imagina a cabecinha da criança Nós vamos comentar aqui também sobre a Páscoa Solidária Os preparativos pra Páscoa Como é que tá sendo a organização da Páscoa Aonde vai ser a Páscoa Solidária Do torcedor solidário do Joinville Esporte Clube Nós vamos aqui, ó Também dar um pitaco aqui sobre o que vai acontecer na arena no sábado O esquenta dos torcedores, os preparativos O que o torcedor solidário também vai fazer, né, Carpano? Na arena Joinville Inclusive eu andei vendo aí alguém dando um pitaco Que vai ter uma costela de chão do torcedor solidário lá Apareça, vai lá com a gente Dá uma ajudinha pra nós lá também, né, Carpano? Claro E o Carpano também com aquela historinha, né? De quem estivesse vivo, de quem nasceu O Carpano daqui a pouco vai falar, né? Porque o Carpano sempre comemora a morte O Carpano sempre comemora quem nasceu Né? Dessas pessoas que morreram recém-nascidos, né, Carpano? Exatamente, os meninos novos Isso Então vamos lá, toca o baile, amigo Vamos lá Câmera 17 Câmera 17 Isso Beleza pura Nossa Páscoa Solidária é 16 de 4 Pertinho já, né? Então nós temos mais um programa semana que vem ainda Quem quiser colaborar doando chocolate Esse tipo de coisa, aquilo que a gente usa na Páscoa Pode me procurar Via Facebook ou aqui na TV Babitonga Deixando chocolate, alguma coisa Que vai ajudar aquelas crianças Como é que está a arrecadação de chocolate, Carpano? Olha, está fraquinha, entende? Não sei o que está acontecendo Mas talvez as coisas aconteçam mais em cima da hora, né? Como todo ano Vamos atinçar, galera Porque geralmente nos últimos anos do Torcedor Solidária A gente teve dificuldade em relação a coelho de chocolate, né? Isso Como é que está isso? Sempre tem... O símbolo do Jack é o coelho, né? Então a gente faz uma cesta Ano passado, por exemplo, tinha 58 itens Então esse ano já tem um negócio diferente lá Que o nosso amigo do Gustavo trouxe De São Paulo, inclusive, né? Como é o nome daquele ali? Cone de chocolate Cone de chocolate Digamos assim É um sorvete seco de pobre Mas dentro todo revestido de chocolate Algo, a grosso modo, é isso aí, né? Mas por que de pobre? Não, porque o sorvete seco Eu sou da época do sorvete seco, entende? Era coisa de pobre na minha época Que vinha uma bexiga Então tu não chupava, tu mordia, uma coisa assim? Não, mais ou menos, porém Fala eu chupava, mas ele já fica olhando Esse ano Então esse ano já tem isso aí de diferente E a gente sempre Dentro daquela cestinha Vai uma cestinha do coelho, do Jack e tal, né? Cada... A gente faz um monte de coisa durante o dia inteiro lá As crianças se divertem Cama de bolinha Cama de... Cama elástica, não sei o que E no final, na hora de ir embora Todos levam uma cestinha E dentro dessa cestinha Ano passado tinha 58 itens Esse ano já está diferente E a gente sempre tem dificuldade Com o coelho Entende? Que é o... Digamos, a peça fundamental Da nossa cestinha Que é o mascote do Joinville Sporting É, e este ano a gente não tem o doador ainda Mas vamos botar mais perto E vamos ver se achamos Mas vamos ter aquelas brincadeiras, né? Tudo Interagir com as crianças Jogadores do Jack Vão comparecer Sim, o Joinville é bem problemático Aquela semana Porque tem a estreia na série B Na sexta-feira santa E a nossa festa é na quarta-feira santa Eu não sei o que vai acontecer Vamos ver Porque a portuguesa aí andou ficando nervosa É, mas isso aí eu acho que... Não sei se tem embasamento Mas não sei o que vai acontecer Mas... Vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Então, qualquer coisa Aqui, TV Babitonga Rua Coronel Santiago 292 Quem quiser deixar chocolate aqui pra ajudar Agradecemos demais Se você tiver um chocolate Leva uns adesivos, inclusive Opa, legal Estão à disposição na TV E mesmo quem não trouxer Se quiser pegar uns adesivos Do Torcedor Solidário Tem aqui na TV A disposição E o esquenta de sábado, Carpão? Outra coisa Esquenta de sábado Na Arena É... Toca do Coelho O Jeque Como qualquer clube de futebol Precisa de dinheiro, né? Precisa faturar Então tem a lojinha lá A lojona agora já, né? Toca do Coelho Que precisa movimentar Vão ter mil dúzias De bramo de Jeque lá Pra gente comprar E tomar E beber, né? E a galera Do Torcedor Solidário Essa galera aqui Nós vamos fazer uma costela de chão Então quem quiser visitar O nosso... O nosso humilde barraco lá, tá? Vamos ter uma língua e sim E etc Todos são convidados Não tem costela de chão Pra todo mundo Porque vai ser uma costela, né? Mas vai ser algo até diferente Muita gente vai fazer Muita coisa, né? Então tem gente reclamando Que não foi convidado Mas é só aparecer lá Que vai dar tudo certo Antes da gente falar Com o nosso convidado Que será no segundo bloco Carpano, quem nasceu Que morreu? Olha, hoje Se estivesse vivo Marlon Brando Esse cara foi pegador Mais pegador que o Mário Telha Se estivesse vivo hoje Faria 90 anos E morreu Por coincidência Há 10 anos atrás Com 80 anos Marlon Brando Eu te mostrei a foto dele ali Sabe que eu me apaixonei Com ele? Não, eu não Eu tô fã Mas o cara Tem uma história, né? Bonito Então Bom demais isso aí Hoje Faria 90 anos Mas como morreu Há 10 anos atrás Morreu com 80 anos Que legal E Era o cara, né? O cara viveu bem Muito bom Nós vamos fazer o seguinte Vamos Para o nosso primeiro intervalo Aí voltamos em seguida Onde vamos conversar Com o nosso Convidado Especial dessa noite O goleiro Marcão Que foi bicampeão Pelo Jair Vista Esporte Clube Qual o nome completo dele aqui mesmo? Marcos Antônio Ronconi É meio italiano Voltamos em seguida Segue em frente Não se ababora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar a sua hora